Bom, vocês já devem estar acostumados, a aula de hoje é sobre microscopia eletrônica de transmissão feita em modo varredura. Isso você pode fazer tanto no microscópio de transmissão como no próprio microscópio de varredura que você, ou que a maioria, deve ter em sua universidade. Então, o conceito aqui vale tanto para microscopia de transmissão quanto para um microscópio de varredura. Depois a gente vai ver um pouco de EDS e de IUS, que é a espectroscopia. A gente vai ver realmente um pouco, e a parte de IUS vai ser um pouco mais aprofundada pelo Braulio na outra palestra. Bom, essa foto vocês já devem estar bem acostumados, não é? Então, é a foto que mostra o primeiro microscópio de transmissão, Ernest Rusk, foi o físico que inventou o microscópio de transmissão, ganhou o prêmio Nobel em 1986. Bom, de lá para cá, já fiz um comentário uma vez, a primeira vez que tentaram olhar uma amostra biológica no microscópio de transmissão, colocaram, queimou, totalmente. Então, a grande dificuldade de trabalhar com amostras biológicas é o fato que elas sofrem um sério dano por aquecimento, que vem do espalhamento inelástico, que transfere energia para a matéria. Bom, aqui vocês também já viram isso várias vezes. O que é isso? Isso é você poder trabalhar no modo imagem e, no modo difração, você simplesmente muda um botão e você sai do modo imagem para o modo difração. O microscópio de transmissão tem essa possibilidade muito fácil. Só que isso a gente ainda está falando, de qualquer forma, no modo transmitido, ou seja, passa pela sua amostra e depois que você vai mudar, se você quer ver difração ou se você quer ver imagem. Isso daqui já passou pela sua amostra, tá? Você muda lá embaixo o que você quer ver. Mas você pode trabalhar de uma outra forma, agora um pouquinho diferente, tá? Então, se você olhar aqui, é a mesma coisa que você está vendo, né? Então, o mesmo tipo de feixe, interagindo com a sua amostra. Então, vem, você prepara o feixe com as leites condensadoras, Toda a parte que o Luciano explicou de arrumar esse feixe, aí interage aqui que você muda o que você quer ver, daqui para baixo. Agora, você pode fazer um pouquinho diferente. Em vez de você fazer um feixe paralelo e interagir com a sua amostra, você pode fazer uma sonda e interagir com a sua amostra. Um pedacinho pequenininho focaliza esse feixe e esse feixe vai interagir com a sua amostra. Aí, com defletoras aqui em cima, você vai movimentar o feixe em cima da sua amostra. Ele vai varrer a sua amostra, pixel por pixel, ponto por ponto, se você quiser pensar mais fisicamente. Na sua imagem, cada pixel que você olhar hoje, com as câmaras digitais, com os detetores digitais, é um ponto que você deixou esse feixe sobre a sua amostra. Então, aqui estão as lentes e isso vai projetar em um detetor. Então, esse é um outro modo que você pode usar o microscópio de transmissão. Na realidade, esse é o mesmo modo que você usa em varredura. A diferença é que vocês viram que a amostra em transmissão está dentro, no meio do microscópio. Em varredura, você vai fazer a mesma coisa, só que a amostra está fora da lente objetiva e o detetor de STAM vem embaixo da amostra. Essa é a principal diferença entre usar um microscópio de varredura e usar um microscópio de transmissão. Bom, agora aqui a gente vai olhar um pouquinho de baixo, porque você precisa ter um detetor. Esse detetor, então, sua amostra está aqui, o feixe está interagindo, vai varrer sua amostra e você tem um detetor que está colocado aqui. Esse detetor nada mais é do que... pode ser um fotomultiplicador, um cintilador, mas é algo que vai ser sensível ao elétron, vai multiplicar o sinal que o elétron está chegando, e você vai coletar isso daí para cada ponto. Só que tem o seguinte, se você lembrar da aula de interação de elétron com a matéria, ou simplesmente, vamos acompanhar de forma lógica, se eu tiver um átomo que é mais pesado e um átomo que é mais leve, quem que vai espalhar mais? É lógico que é o átomo mais pesado. Então, você vai ver o quê? que nesse ângulo que a gente vê aqui, que tem um ângulo aqui, o átomo mais pesado vai espalhar muito mais longe do que átomos mais leves. Então, na realidade, aqui, você pode colocar muito mais do que um detetor. Hoje, aqui, você vê, por exemplo, quatro tipos de detetores diferentes. Chama-se high-angular, porque é alto ângulo mesmo, ele está pegando alto ângulo de espalhamento, ângulo médio, ângulo bem próximo, e aqui pegando o feixe direto. O feixe que passa direto com pouca interação. Então, você tem o feixe transmitido, o feixe direto, os feixes transmitidos, aí a gente separava em difratados, e esses que a gente agora, para a microscopia de varredura, vai dizer, são os espalhados. Então, você tem o feixe direto, e os elétrons que passaram direto, e os elétrons que foram espalhados. Aqui, no caso, a gente pode coletar tantos elétrons que sofreram espalhamento inelástico, ou seja, aqueles que interagiram com a eletrosfera e tiveram um ângulo de espalhamento bem pequenininho, quanto a gente pode coletar aqueles que interagiram com a rede, ou que espalharam mais, porque você tem detetores em diferentes posições. Bom, por que eu tenho isso? Exatamente pelo que eu estou falando. Se eu estou interessado em olhar, sua amostra tem, por exemplo, ouro, sua amostra tem platina. Ouro é interessante, porque hoje, nanopartículas de ouro, são comumente usados em biologia também. Então, você quer olhar essas nanopartículas, seja em materiais, por exemplo, para catálise, num suporte de carbono, ou seja em biologia. É lógico, se você pensar em STM, o mais óbvio é você usar esse tipo de detetor. Por quê? Porque ele vai espalhar de forma pesada, de forma forte, e você vai captar o sinal dele muito forte, porque os outros materiais vão estar nessa região aqui, se eles forem materiais leves, e você vai conseguir uma imagem com alto contraste. Bom, ou o contrário, se eu quero ver carbono, carbono espalha pouco. Então, em vez de eu usar esse tipo de detetor, eu vou usar um detetor que está próximo do feixe que passou direto. Eu estou explicando para vocês, mas aqui também um exemplo do que a gente já conhece, que eu dei na primeira aula. Então, você tem o elétron, o elétron basicamente sofre dois tipos de espalhamento, espalhamento inelástico e espalhamento elástico. Elástico, ele sempre vai interagir com o núcleo, ou seja, ele não vai perder energia, ele pode desviar em ângulos altos, inclusive, ele pode retornar, e esse é o famoso backscatterin que vocês veem em varredura. Quanto menor a energia do seu feixe, maior a probabilidade de você ter o backscatterin. Quanto maior a energia, maior o sinal que você vai ter do elétron passando direto. Mas o espalhamento elástico, ele interage com o núcleo. O espalhamento inelástico, ele interage com a eletrosfera, transfere a energia para o seu átomo, e ele perde pouca energia. Aí, o ângulo que ele muda é bem pequeno. Então, espalhamento inelástico está pertinho do feixe que passou direto, sem interagir. Espalhamento elástico está longe do feixe que passou direto. Tem mais uma coisa. Se a gente está falando sobre... Eu vou acrescentar um outro ponto. Sobre espalhamento elástico e inelástico, o elástico, automaticamente, quando eu falei sobre a aula, eu falei que ele é diretamente relacionado à difração. Quando a gente faz STM, existe uma coisa chamada coerência e incoerente. Coerente significa que ele carrega essa informação de difração. Incoerente, ele perde essa informação de difração. Simplesmente se torna um efeito de átomos mesmo, de arranjo atômico. Não tem a ideia de difração mais. Simplesmente passando, passa em cima de um átomo de ouro. Então, vai espalhar mais. Mas aqui eu não sinto mais um átomo de ouro. Vai passar em um vazio, espalha. Não espalha. Passa em cima de um átomo de ouro de novo, espalha mais. Mas esse tipo de efeito incoerente só ocorre em ângulos muito, muito altos. Se você pensar o seguinte, aqui no centro, em microscopia de transmissão, os ângulos normais que se usam em lentes são da ordem de máximo 10 miliradianos. Quando você vai coletar agora com o detetor de STM para ser incoerente, é acima de 100 miliradianos. Então, é esse ângulo que a gente vai coletar e a gente vai ter sinal incoerente. Por que é importante? Se vocês lembrarem aquela figura que o professor Conrado mostrou, e você tinha uma região muito clara, o bem de contorno, o contorno, o efeito de curvatura, você tinha uma região muito escura, depois regiões mais que vinham ficando mais claras. Isso é uma imagem que tem efeito de difração. Então, se você quer interpretar em termos de peso, de massa, lembra, você está sempre querendo interpretar a imagem que você tem. A primeira palestra de abertura, eu mostrei uma couve-flor, e se eu não falasse que era uma couve-flor, ninguém ia saber que era uma couve-flor. Por quê? Porque é difícil interpretar. Você tem que aprender a interpretar. Então, esse tipo de imagem, STM, o que ele te fornece? Ele te fornece um sinal de composição, uma imagem que tem um alto contraste de massa. Estava explicando em função dos detetores. Aí você quer interpretar em termos de composição. Então, precisa evitar os outros efeitos. Lembra que os efeitos básicos, que formam uma imagem básica, que formam uma imagem de microscopia de transmissão, são espessura, óbvio, quanto mais espesso, menos elétron vai passar, difração, que vocês viram bastante. Então, mesmo em biologia, você pegar cristais de celulose, você pegar a parede celular, tem difração. Então, vai ter contraste que vem da difração. Não é porque é mais espessa ou menos espessa a parede celular, porque, ah, não, estou vendo um contraste mais escuro aqui, ela é mais espessa. Não, nesse caso, vem porque tem difração. E vem da massa. Quanto mais pesado o átomo, mais espalha. Numa imagem dessa, normalmente, você está interessado no contraste de massa. Então, você precisa evitar esse contraste que vem de difração quando você quer fazer uma análise de massa. A forma de evitar isso é você pegar esses feixes totalmente incoerentes, em alto ângulo. Essa é a forma de você evitar isso. Aqui eu já expliquei. Agora, falando um pouquinho, lembrando um pouquinho sobre contraste, a gente tem uma imagem que é feita sobre contraste de amplitude e o contraste de fase. Contraste de fase, vocês viram, é a microscopia eletrônica de alta resolução, é baseada totalmente em contraste de fase. Vamos voltar ao conceito de onda. Então, o conceito mais simples que a gente tem, que eu posso colocar para vocês entenderem, é o seguinte. Acho que todo mundo já brincou com o lupo alguma vez. O que é o sol? O sol é a nossa fonte de onda. Onda eletromagnética. Aí, o vidro tem a capacidade de trabalhar com a luz ou com a onda eletromagnética, com a luz, que é a onda eletromagnética no visível. A gente usa uma lupa e a gente focaliza essa onda em um determinado ponto, e daí, como eu fiz muitas vezes, aí queima um inseto para ver o que acontece, queima uma madeira para escrever o nome, acho que todo mundo já fez essa brincadeira. O que ele está fazendo? Ele está mudando a fase da onda. Você está vendo ali o efeito de mudança de fase da onda. Está focalizando as ondas em um determinado ponto. Então, isso é o que gera uma imagem com contraste de fase. Agora, o que gera uma imagem com contraste de amplitude? Por exemplo, quando a gente está falando de STM, é um caso mais óbvio que existe no caso de contraste de amplitude. O que é mais pesado, espalha mais. O que é mais leve, espalha menos. Então, isso é um contraste que vem de amplitude, não do efeito de mudança de fase. Então, você tem esses dois tipos de imagem sendo formado no microscópio de transmissão. Só para lembrar, está aqui o exemplo de vocês lembrarem que você pode usar uma abertura e aumentar o contraste de massa. Como? Porque os átomos que são pesados, eles vão espalhar mais. Se eu coloco uma abertura, eu evito que passe mais sinal deles. Então, eles vão ter um contraste maior. Na minha imagem, eu vou aumentar o contraste de massa. Aqui está de novo o efeito de TM, que significa aumentar o contraste de massa. Desculpa. Aqui é uma imagem feita em modo transmissão. Só que essa imagem, em vez de ser contraste de massa, ela é um contraste de amplitude. Então, ela é semelhante a gente fazer STM. Que imagem é essa que é contraste, que é semelhante a gente fazer STM no modo TM? É a gente fazer dark field e bright field. Agora, você lembra que o contraste de fase é difração. Se a gente escolhe um determinado spot, seja o spot central, ou seja um spot que foi difratado, um espalhamento que foi difratado do elétron, agora a gente já não tem mais a informação de difração. A gente tem o contraste que existe daquele ponto que você escolheu com o vazio que está em volta. Então, isso é uma imagem de contraste de amplitude, não de fase, mesmo sendo feito em modo transmissão. Então, em modo transmissão, você ainda pode fazer imagem com contraste de amplitude. Mas o que a gente conhece muito é a parte de STM. Seja pegando o detetor direto, o bright field, ou pegando o detetor que espalhou mais longe, que são os dark field, ou dark field de alto ângulo, campo escuro de alto ângulo. Isso é o que vocês, ou quem já trabalhou com microscopia de varredura e transmissão fazendo, imagem de transmissão por varredura, é o que a gente normalmente utiliza, é o que a gente pega. Só, eu quero colocar uma coisa importante, de novo, acho que todo mundo bateu isso, mas eu acho isso extremamente importante. no caso de contraste de fase, tem que tomar muito cuidado para você não interpretar errado. Achar que você está vendo um plano atômico, achar que você está vendo um plano estrutural. porque qualquer somatória de fase que eu tiver, qualquer interferência construtiva que eu tiver, vai dar um sinal de fase. Simplesmente, se eu tiver uma franja de moiré, se eu tiver a borda, qualquer efeito que eu tiver de periodicidade, vai dar um contraste na sua imagem. E você pode interpretar errado, achando que é um plano atômico, e na realidade é um plano estrutural, ou achando que é um plano estrutural, e na realidade são franjas de moiré, são interferências, são outros tipos de contraste que você tem. A gente tem aqui um poço de arseneto de alumínio, com GAS. Então, a gente pode achar que isso daqui, a gente está vendo átomos de galho e arsênico, átomos de alumínio e arsênico, mas não. O que a gente está vendo aqui são planos estruturais de galho e arsênico junto, e alumínio e arsênico junto. Por quê? Porque esse microscópio não tem resolução suficiente, onde foi tirada essa imagem, para resolver a distância entre o galho e o arsênico, ou entre o alumínio e o arsênico. A definição de resolução é a capacidade de resolver dois pontos distintos. Nesse caso, ele não tem capacidade de resolver 1.4 angstroms, que a distância normalmente é entre o galho e o arsênico, e o alumínio e o arsênico é um pouquinho menos, então, mais difícil ainda de resolver. Então, isso não é plano atômico, isso é plano estrutural. Deixa eu explicar de novo uma coisa, que a gente fala fase, mas, no final das contas, o que a gente detecta é amplitude. O que você vai medir é intensidade. Não vamos falar amplitude, vamos falar intensidade. Você perde a fase. Mas por que perde a fase? Eu gosto de dar um exemplo que eu estava pensando outro dia, e tem um exemplo simples. Vamos fazer o seguinte, você tem o seu detetor, que vai sentir o que é que está chegando nele. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma pessoa e levá-la para a beira da praia. Então, ela está vendo a onda, a onda está vindo, se ela ficar parada, ela sentiu que bateu na perna dela a onda. Se ela resolver pular, então, ela vai pular a onda várias vezes. O que ela está vendo? Ela está vendo a fase da onda. Então, ela está vendo quando a onda vem. Isso é um detetor que consegue ver amplitude e faz ao mesmo tempo. Agora, você leva um cego para a beira da praia e faz a mesma experiência. Ele não vai ver a onda, mas ele vai sentir a onda batendo. Uma onda mais forte, uma onda mais fraca, esse é o detetor que a gente tem para medir imagem. Então, ele perde a fase, porque, na realidade, ele só sente a onda batendo. Ele só consegue medir a intensidade da onda. É isso que acontece com o nosso detetor. E é simples entender por quê. Se você não tiver uma referência de fase, você deveria ver a fase. Lembra que o elétron está acelerado, comprimento de onda muito pequeno, significa que a velocidade deveria ser extremamente alta. Um detetor que trabalhasse em gigahertz ou qualquer coisa acima disso, para tentar detectar a onda que está vindo, que é extremamente... O comprimento de onda é extremamente pequeno, de angstons. Ou, na realidade, para 300KV, vocês viram que é 0.002 angstons. Então, é isso que acontece. Tem que tomar o cuidado, que a gente está falando aqui de orientar a sua amostra, que já explicaram isso. Aqui é o exemplo que eu estava dando, que não importa se você tiver dois feixes, ele vai dar interferência construtiva e você vai ver linhas. Se você tiver vários feixes, ele vai dar interferência construtiva e você vai ver várias linhas e pode interpretar isso errado. É simplesmente uma coisa matemática. Aqui eu não coloquei... Aqui não existe amostra, não existe nada. Simplesmente você pegar esses feixes e fazer interferência entre eles, ele vai dar essa imagem que parece planos atômicos ou planos estruturais. Mas podem não ser. Então, mais uma vez, isso não é plano atômico. Contraste, que é o que a gente está interessado em fazer hoje, é estudar STEM, Então, agora, a gente, a partir de agora, a gente vai voltar à parte de STEM da aula. É importante para comparar as duas, o que vocês viram até agora que foi de alta resolução, que foi uma imagem com contraste de fase e agora a gente vai ter uma imagem com contraste de amplitude. Então, isso é uma imagem que está com contraste de amplitude. Isso a gente pode dizer de cara que são elementos mais pesados do que a matriz. Se você olhar em dark field, é exatamente isso que a gente está vendo. Ele está claro porque ele espalhou muito mais do que a matriz. Tem hora que, para mim, traduzir ou falar em português, eu peço desculpas, porque deveria falar em português, se a aula está sendo em português, mas o inglês, às vezes, fica muito nítido, de tantas vezes que você trabalha. Bom, aqui, eu não posso, sou da área de materiais, então, você pode ver aqui uma mesma partícula de ouro sendo feita em bright field ou campo claro e aqui sendo feita em campo escuro. Se você prestar atenção, existe a primeira coisa que eu quero ressaltar é o seguinte. Olha, aqui a gente está vendo, é a mesma partícula e aqui a gente está vendo uma separação que a gente não está vendo aqui. Vocês estão vendo isso daqui? Dois átomos mais separadinhos aqui, dois átomos separados e aqui eu não vejo isso. Por quê? É o que eu estava falando, é a questão de resolução. Aqui a gente está vendo planos atômicos, aqui a gente está vendo planos estruturais. Então, espero ter deixado bem claro agora o que é essa diferença. Nessa imagem não teve resolução para resolver essa distânciazinha que a gente está vendo aqui. Outra coisa, se você, e no caso de biologia, você não está muitas vezes interessado em elementos pesados, então, se você tentar olhar o carbono aqui, você vai ver que não existe carbono. Por quê? Porque o carbono espalha muito pouco. O sinal está sendo pego lá longe, no espalhamento de um alto ângulo. Qual é a contribuição do carbono que tem nessa imagem? Zero. Então, se você quer fazer uma imagem biológica, você vai trabalhar com um detetor que consegue pegar próximo ao feixe direto. Agora, aqui, é muito fácil você ver o carbono, o suporte para essa nanopartícula de ouro. Então, ah, não, sempre vou usar detetor de high-angular, porque ele vai me dar um ótimo contraste de massa. Depende. Se você quer ver, ao mesmo tempo, elemento pesado e elemento leve, aqui você jamais vai ver elemento leve. Então, não faz sentido você usar. Ou vai ser difícil você ver elemento muito leve, com diferença de contraste muito grande. por isso que tem, por exemplo, ao invés de usar um high-angular, eu vou usar um normal, um detetor de campo escuro, que consegue pegar tanto sinal do carbono quanto sinal do ouro. ou vou usar um bright field, que também consegue pegar o sinal dos dois, como dá para ver aqui. Está aqui de novo, eu estou enfatizando isso. Então, existem esses diferentes tipos de detetores. Hoje, na realidade, existe um anular bright field e vem exatamente, esse anular bright field vem exatamente para você pegar coisas que são leves. Ele aumenta o contraste, porque ele deixa passar o feixe direto, ou tampa o feixe direto, e aí você consegue ver melhor os átomos leves que tem no seu material. Só uma coisa que eu vou repetir várias vezes. O feixe que passa direto é o feixe mais intenso que está batendo nos seus detetores. Seja de IUS, de STAM, seja de qualquer tipo de detetor, o feixe que passa direto é o mais intenso. teoricamente, a única informação que ele carrega é uma informação de espessura da sua amostra, porque quanto mais espesso, menos vai passar desse feixe direto, e fono. Mas nenhum outro tipo de informação. Só que, se você lembrar ontem na aula de detetores, o Rodrigo falou que você tem um poço e ele está enchendo, esse poço. se ele está enchendo, ele está enchendo com o feixe direto, porque é a primeira contribuição. Lembre-se que a imagem é feita de contraste. Então, se eu tiver um jeito de evitar o feixe direto, eu vou ganhar melhor contraste, porque ele vai encher de forma mais homogênea. Então, evitar o feixe direto seria uma boa. Guarda isso em mente, eu vou falar mais para frente e mostrar exemplos. é lógico que em um microscópio, você já vira aberração, a gente falou sobre, foi explicado aberração esférica, foi explicada aberração cromática, diferença de energia, feixe com diferentes energias, focaliza em diferentes pontos, ou aberração esférica e homogeneidade na lente, então, o elétron que está mais fora focaliza antes do elétron que passa mais próximo do centro óptico da lente. Bom, tudo isso, para dizer o seguinte, da mesma forma que em microscopia de transmissão, colocar um corretor melhora a imagem, vocês viram isso ontem, colocar um corretor também melhora o tamanho da sonda que eu consigo fazer. Na realidade, se você pensar, é de magnificação, se eu colocasse mais lentes, mais lentes, eu também faria o mesmo tamanho de sonda sem usar um corretor. O problema não é a sonda, o problema é a quantidade de elétron que eu iria ter nessa sonda equivalente. Eu iria ter um elétron passando hoje e o outro passando amanhã. Bom, não dá para detectar nada. Então, essa é a grande diferença. É que você recupera toda aquela dispersão ou todo aquele embaralhamento que as aberrações fazem no seu feixe, na sua sonda, você recupera e consegue focalizar todo mundo em um ponto menor ainda. Isso tem uma grande vantagem e tem uma grande desvantagem. A grande vantagem é que você consegue fazer feixes muito menores, aumentar drasticamente a sua resolução. Então, a gente vê aqui, aqui é um gráfico de resolução do tamanho da sonda e aqui é a corrente e aumentar a corrente. Por exemplo, se eu quero fazer detecção, se eu tenho corrente, quanto maior a corrente, mais fácil eu detectar o sinal. Só que mais fácil também de eu destruir minha amostra, porque você está pensando que você está focalizando o seu feixe em uma coisa menor ainda, então, tem mais densidade de corrente, mais potência, vamos colocar assim, e mais fácil ainda de você destruir sua amostra. Então, hoje, o grande problema que você tem é você saber lidar com essa história de dose, quanto eu estou colocando na minha amostra. Ah, tudo bem, vou fazer isso, agora eu vou colocar um feixe com alta corrente e vou poder detectar materiais leves, carbono. Tem que tomar muito cuidado que você pode destruir sua amostra antes de você detectar alguma coisa. Não que não dê para fazer. Dá para fazer, inclusive, com materiais biológicos. Só tem que saber a maneira correta de trabalhar. Porque a pessoa pode pensar, ah, então, vou fazer fácil. Não é fácil, nada é tão trivial. Aqui, o que a gente está fazendo é o conceito. E o conceito, sim, eu posso tentar passar de forma trivial para vocês. Aqui é um exemplo que a gente tem. Então, esses daqui são átomos de silício. A medida foi feita em duas direções diferentes. O importante aqui é que dá para você ver muito mais fácil um estrôncio em uma determinada direção do que na outra direção. Mas, para mim, é muito muito instrutivo mostrar de novo. Olha, os doubles de silício resolvidos, a diferença que você tem de contraste entre o estrôncio e o titânio e o oxigênio, então, você vê, e o próprio silício, então, você vê aqui um contraste de massa e vê o poder de resolução que a gente tem fazendo esse tipo de análise. Com resolução e ainda com contraste de massa. Eu não vou entrar em detalhes, mas existe jeito de você fazer simulação e dizer exatamente quantas camadas eu tenho aqui e estudar se eu tenho defeitos nessa imagem. Do mesmo jeito que você faz simulação que foi mostrada para a microscopia de... fazendo imagens de alta resolução, também você pode... por transmissão, também você pode fazer a mesma coisa por transmissão de varredura. Bom, a gente estava falando que dá para detectar elemento leve. Qual é o elemento mais leve da tabela? Hidrogênio. Dá para fazer hidrogênio? Dá. Esse artigo saiu na Nature, tá? Isso daqui é um hidreto de hidrogênio. Então, a gente tem aqui hidrogênio. Se você pega aquele anular bright field, ou seja, se você pega... Deixa eu voltar um pouco. Teoricamente, você faz o seguinte. você deixa só o feixe direto passar. Onde é que está? Ah, você deixa só o feixe direto passar e vai pegar o que está logo próximo do feixe direto. Por quê? Sendo o hidrogênio o átomo mais leve, a gente vai... Ele vai espalhar muito, muito pouquinho. Então, se a gente tiver um detector que está, primeiro, evitando o feixe direto, que eu já expliquei, né? Se ele é o feixe direto, não tem informação nenhuma, ele só está empobrecendo o contraste que eu tenho na minha imagem. Então, evita o feixe direto, mas tem que pegar muito próximo, porque o hidrogênio espalha muito pouco. Então, você vê, aqui sendo feito, esse daqui é o hidreto, e esse daqui é o ítrio, e esse daqui é o hidrogênio. Aqui está a simulação, onde estaria o hidrogênio, e você vê que bate perfeitamente. Se você olhar na imagem feita com dark field, não é nem high-angular, você já não vê nada do hidrogênio, nem aparece, nem adianta tentar. Então, depende do que você quer fazer, o que você quer ver, você vai selecionar a faixa de ângulo que você quer trabalhar. É como um rádio. Ah, eu quero essa frequência, vou trabalhar nessa frequência. Quizá, no futuro, você vai ter um detetor de STM que tenha 10, 15 canais, e você vai selecionando os canais que você quer, e depois ainda vai combinando as imagens para realçar ora o contraste mais de um elemento leve e realçar ora o contraste de um elemento pesado na sua amostra. Hoje em dia, em varredura, você pode obter sinais de diferentes tipos. Equivalente ao que a gente está falando aqui em varredura, é o backscattering. O backscattering, mesmo raciocínio, você também pode utilizar aqui. Você não tem um detetor ainda de backscattering que vai ter diferentes ângulos, mas se tivesse, ou espero que tenha, na realidade tem, desculpa, tem sim, tem backscattering filtrado em energia, que é equivalente. Então, você também pode fazer isso em varredura. Bom, que posição que o detetor de backscattering se encontra. Você tem que lembrar que eu expliquei o seguinte, que o backscattering é o que está interagindo com o núcleo e voltando. Bom, ele voltando porque você pôs o feixe incidente perpendicular. Agora, se eu inclinar a minha amostra, por exemplo, 30 graus, então, se ele está entrando com 30, teoricamente, ele vai sair com 30. Então, seu detetor teria que estar a 30 graus. Normalmente, o backscattering está logo embaixo da objetiva em uma varredura. Por quê? Porque ele quer pegar aquele que está voltando. Só que ele está... Lembra, se você está vendo que o feixe ele sofre esse espalhamento, tem até uma vantagem em varredura. Ele sofre esse espalhamento. O feixe direto, na realidade, o que não sofreu nenhum outro tipo de espalhamento, só interagiu com o núcleo e voltou totalmente, ele vai entrar de novo na coluna, na realidade. Que é o buraquinho que está lá. O feixe que sofreu algum outro tipo de espalhamento, um pouco diferente devido à massa, esse não vai entrar. Então, o backscattering, na realidade, tem um contraste que não pega o feixe direto. Melhora o contraste que ele já não pega o feixe direto. Mas o equivalente a isso em varredura é utilizar o backscattering. Bom, a gente tem biólogo. Tem. Bom, dá para fazer alguma coisa? Olha aqui. A pessoa colocou um vírus, é um vírus de planta. Aqui está a referência, depois, para quem quiser, eu peguei isso aqui na internet. Então, ele descobriu a estrutura utilizando imagem de transmissão em varredura, ele descobriu a estrutura desse vírus, pegando, é claro, diferentes imagens com diferentes resoluções, mas está aqui. E, principalmente, o seguinte, lembra? Isso é uma amostra biológica. Olha o contraste que a gente tem para uma amostra biológica. tenta fazer isso com microscopia de transmissão normal, que não seja em varredura, você não vê nada. Basicamente, nada. Aqui a gente tem um enorme contraste. Outro exemplo. Normalmente, quando você vai fazer microscopia convencional, transmissão convencional para uma... Eu acho que isso é uma mitocôndria. Então, o que você faz? Você vai lá e faz coloração negativa. Para a bióloga, ela está fazendo assim, é óbvio que é uma mitocôndria. Como é que você não vê que é uma mitocôndria? É óbvio. Pois é, então, é uma mitocôndria. E você, para você fazer a imagem normal de transmissão, o que você faz? Você vai lá e colore isso. Coloca um elemento pesado. Urânio, molibdênio, tungstênio. Existem diferentes tipos de corantes que são usados em biologia. Essa imagem foi feita sem coloração. Essa imagem foi feita usando microscopia de transmissão em modo de varredura. Bom, para mim, é mais do que evidente que dá para ver a estrutura da mitocôndria aqui facilmente sem coloração. Então, uma boa, quando você estiver usando uma amostra biológica, tentar fazer microscopia de varredura em transmissão. Você, talvez, veja muito mais fácil sem colocar coloração. Tem mais um detalhe. Quando a gente fala coloração, na realidade, são nanopartículas que estão agarrando na sua estrutura. Tudo bem, se sua estrutura for... Aqui são 200 nanômetros, significa que essa estrutura aqui tem 20 nanômetros. se eu fizer coloração negativa disso, a menor partícula que vocês já viram por aí vai ter um nanômetro, dois nanômetros, mas você vai ter partícula de 3, 4. Significa que a sua estrutura de 20, se ela colore, ela vai ter 4 de um lado, 4 do outro. Ela vai virar 28 ou 24, na melhor das hipóteses. Você vai mudar o tamanho da sua estrutura. Então, o fato de fazer essa coloração ainda implica nisso, que o que você está vendo é uma capa cobrindo a sua estrutura. Você não vai lá e substitui, arranca o carbono da sua estrutura e coloca no lugar a nanopartícula. Não é isso que você faz. Ela vai grudar na determinada estrutura que você quer, por isso que você tem diferentes tipos de... como é que a gente... de materiais para colorir, porque cada um liga melhor em um determinado tipo de estrutura. Bom, aí eu estou fazendo a varredura, o meu feixe está passando sobre a minha amostra, aqui está o detetor de STEM, embaixo eu posso colocar outro detetor que pode capturar e aqui em cima ao mesmo tempo eu posso colocar, lembra que tem essa interação que depois eu vou explicar, que gera um átomo de raio-x, então eu posso detectar ao mesmo tempo esse átomo de raio-x e posso detectar ao mesmo tempo o elétron. presta bem atenção nisso que eu vou falar, porque isso é um conceito muito legal. Cada evento, cada raio-x zerado aqui é porque um elétron interagiu com a eletrosfera e perdeu energia. Esse elétron, ele transferiu parte da energia que ele tem, dos 300, dos 200, transferiu essa energia para o átomo. bom, voltando à história que eu estava explicando aqui, então você está fazendo varredura, está gerando fóton, então eu ia dizendo assim, presta muita atenção nessa correlação, porque é muito interessante isso. Então o elétron passou, cedeu energia para a minha, para a emissão de um raio-x, por exemplo, e depois esse elétron continuou o caminho dele, e agora se eu tenho um detetor, que é chamado IUS, que faz uma seleção à energia, eu vou conseguir pegar aquele elétron que perdeu energia e ver ele agora correspondente. Então, teoricamente, para cada elétron que eu estou detectando em IUS, existia um fóton que foi emitido em raio-x. É isso que acontece. Então existe uma relação direta entre IUS e raio-x dessa forma. Para cada elétron que eu detectar na correspondente energia do raio-x, detectar no core loss, que a gente vai ver o que é isso, então a gente tem um raio-x que foi emitido e emitido. Pode não ser detectado porque o meu raio-x pega uma área muito pequenininha, mas já que a gente está fazendo a imagem e sua amostra suportar, esse é um outro problema, se sua amostra suportar, vamos fazer espectroscopia ao mesmo tempo, não só a imagem composicional ou imagem de contraste de massa, mas fazer espectroscopia, descobrir o que eu tenho e ainda, por IUS, descobrir com quem é meu vizinho, estado de oxidação, com quem está ligado e assim por diante, estado de hibridização e assim por diante. Olha, aqui, titanato de estroncio e titanato de chumbo. Aqui você tem resolução atômica, você está vendo titânio, oxigênio e estroncio. Titânio, oxigênio e chumbo combinado. Bom, saiu na física Reuviu e B, essa, essa, isso daí como capa, ou se você ainda quiser uma capa bem mais interessante, olha aqui, uma Nature Matilos, onde você está fazendo análise de estrutura atômica, por espectroscopia, sabendo exatamente quem é, como é que está a ligação, está ligado com quantos átomos, porque cada átomo desse, isso daí é impressionante. Cada átomo, não. Um átomo aqui, normalmente, tem em torno de 5 a 6 pixels. Cada pontinho desse, porque hoje você faz 4K por 4K, cada pontinho desse daqui tem 5 a 6 pixels, cada pixel tem um espectro. Cada pixel tem um espectro. Então, você sabe com quem que ele está ligado, quem que ele é, e assim por diante. Aqui é um outro exemplo, só. Vamos voltar ao raio-x, só para lembrar, de forma simples, você tem as camadas K, L, M, N, O, e assim por diante. Aí você dá energia, transfera energia, o elétron vai para uma camada superior, depois ele volta, a hora que ele volta, ele emite um fóton correspondente àquela energia. Como cada átomo tem um número único de elétrons, você faz esse preenchimento de forma única, quando ele volta, também é de forma única o raio-x característico. O que você vê, na verdade, é isso daqui. O que você vê, de verdade, são uma coluna que está dando energia e intensidade. Seu detetor, daí, pega a intensidade para aquela determinada energia e vai plotando esses picos aqui. Aí, lógico, existe um software, ah, bom, essa energia aqui correspondente ao molibdênio, ah, essa energia aqui é correspondente ao cromo, ah, essa energia é correspondente ao cobre, e assim por diante. Algumas vezes, ele vai embaralhar, e a gente vai dizer por quê, porque a resolução não é muito boa para espectroscopia por perda de energia. Aqui são dois tipos de detetores, os mais modernos são chamados SDD, Silicon Drift Detector, tá? A vantagem dele, ele consegue detectar muito mais rápido, tem muito mais sinal de detectar muito mais rápido, e não precisa ser resfriado, e tem os antigos que são resfriados. Ah, tudo bem, isso aqui é sobre detetor, mas o importante está aqui, ó. O que você faz? Como é que é a detecção? A detecção é a seguinte, um fóton de berílio chega lá, que tem pouca energia, o que ele vai fazer? Ele vai, então, o fóton de berílio tem mais ou menos 900 EV, tá? Ele vai, desculpa, 90 EV, tá? O que ele vai gerar? Ele vai gerar 90 EV, ele vai gerar o número de par de elétrons buracos, e aí você vai detectar esse número de par de elétrons buracos, vai gerar uma corrente, aí com essa corrente, eu sei, ah, medindo essa corrente, eu sei que isso é o berílio, mas olha o valor dessa corrente, 5, 10 a menos 18 Coulombs, é pico ampere, tá? É coisa mínima, tá? Menor que nano, tá? É pico ampere. Então, qual que é o problema? O problema é que fazer distinção entre uma corrente e um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, é difícil. Estatisticamente, o que que acontece? você vai ter uma largura de linha de energia muito grande. Quanto menor for a energia do seu elemento, estatisticamente, menos elétrons, pares, buraco, ele gera, piora a sua resolução de energia. Quanto maior for a energia que você está obtendo, melhora a resolução de energia. Mas, de qualquer forma, ainda a corrente é ínfima, e, então, a resolução em EDS é ruim, basicamente, por questões estatísticas. Não tem muito o que fazer. Ah, eu podia trocar o material em vez de 3.8, 1.5, ou 0.7. Daria, só que fabricar esse tipo de material é extremamente caro, porque daí geraria mais para eletro-buracos, e daí eu conseguiria transformar melhor essa estatística. Mas, de novo, ainda cairia, não seria tão bom a melhora, porque seria nanoampere. Picoampere é difícil de medir de forma correta. Então, esse é um problema intrínseco do detetor de EDS. Mas não impede você, por exemplo, de fazer o mapeamento. Olha, ouro, aqui a gente tem paládio, oxigênio, titânio, aqui a medida de detetor de campo escuro. Olha, não é high angular, por quê? Porque tem diferentes elementos, ouro, titânio. Então, ele precisa detectar tudo junto. O que ele fez? Ele escolheu o ADF. E, depois, você ainda pode brincar, colorir todo mundo e combinar todo mundo em corzinhas diferentes, mostrando, ah, eu tenho pouco paládio, tenho bastante ouro, e aqui a minha matriz de óxido de titânio. Então, dá para fazer isso daí tranquilamente. Só lembrar que o que você está pegando é uma íntima parte dos raios-x que são gerados, porque gera em toda a direção, e você está pegando um pequeno pedacinho. Por que que isso é importante? Porque a eficiência de um detetor de EDS, comparado com o detetor de IUS que está embaixo, é extremamente menor, porque aqui embaixo você está pegando todo mundo que está passando. o sinal que você vai capturar por IUS é muito mais forte do que o sinal que você vai capturar por EDS. É lógico, e tem também suas limitações que a gente vai ver. Da mesma forma, eu expliquei, então, aqui, você tem um átomo que volta, você tem um átomo que perde energia aqui, ele perdeu energia, ele transferiu energia. Muitas vezes, ele transfere energia emitindo o fóton. Então, o que você está detectando aqui corresponde a um fóton que foi emitido? Agora, por que você quer fazer IUS? Para que serve IUS agora? IUS é espectroscopia por perda de energia de elétrons. Bom, se vocês lembrarem da minha aula, na realidade, o elétron não perde energia só por raio-x. Pede energia por plasmon, pede energia por eletrosecundário, pede energia por bandgap, por catodoluminescência, perde energia por bremstrão, perde energia por vários fenômenos, e IUS, você está capturando quem? Espectroscopia por perda de energia. Significa que você está pegando todo mundo. Então, dá para fazer espectroscopia de plasmão, quem trabalha com plasmão, com plasmônica, que é uma área importante de materiais, dá para fazer plasmônica. quem trabalha com, quer saber o átomo, dá para fazer aqui o corlós, dá para ver plasmão, não dá para ver fono, está começando a dar agora, porque você tem, eu vou repetir, mas tem canhões com monocromadores que tem 10 mil e V de resolução. Bom, no final das contas, dá para você, é a técnica, na minha opinião, que dá para você tirar mais informações possíveis, só sintonizar a energia certa. Mas isso é o Braulio que vai falar com mais detalhes, o que eu vou falar um pouquinho, é só mostrar as três regiões, então você tem a região aqui de plasmão, você tem a região do perda nula, que não perdeu nada, e você tem a terceira região que é chamada região de perda de caroço, que identifica que elemento que você tem. Então, tem essas três regiões no espectro de Yul. Região de perda nula, que é o fecho direto, região de plasmão, ou de baixa perda, que é chamado, low loss, e a região de perda de caroço, core loss. Como é que funciona? É simples, tão simples quanto isso. O conceito é muito simples. Você tem aqui um ímã, você tem aqui uma lente eletromagnética que está fazendo uma curvatura. Se você tem elétrons mais energéticos, ele vai fazer a curvatura em uma distância menor, ou em um ângulo menor. Você pensa em um carro, o carro que tem mais velocidade vai fazer a curvatura mais tangente. O carro que está em menor velocidade, o ímã vai desviar mais, ele vai fazer mais por fora. Então, você vai ter uma diferença de caminho. Aí você pega isso, isso daí vai abrir, porque está abrindo, fazendo um split em energia aqui com esse setor. depois você projeta isso e detecta. Aqui é quem perdeu zero, aqui é quem perdeu um pouquinho, aqui perdeu um pouco mais, e assim por diante. Esse é o tipo de detetor que a gente tem. Então, é dessa forma que ele funciona. Bem simples. Você tem a parte hoje, normalmente um code FAG, que é o mais comum, ele vai ter 300, pode chegar até 250 mil de resolução. Você pode ser... pensa o seguinte, eu falei em média 100 EV, 150 EV para a IDS. Então, é o seguinte, se você pensar que você tem esses 300 aqui, se você tentasse colocar 100 EV aqui, então, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cinquenta, cinquenta. energia que eu tenho disso daqui. Então, aqui dá realmente para você separar. Quando o elétron decai, ele decai e emite um fóton, mas ele emite um fóton, esse fóton, na realidade, ele pode cair na camada K-alpha, K-beta, pode ter... por espectroscopia, ele pode emitir com diferentes tipos de energia, depende com quem ele ligou, muda energia, carbono, todo mundo sabe disso, já estudou. SP2, SP3, hibridizou, ligou a camada S, S2, com a camada P, então, a gente tem os dois, a distribuição, quando ele faz duplo, quando ele faz triplo, ele hibridizou, aí tem uma distribuição diferente de energia, você consegue, com essa resolução aqui, descobrir se o seu carbono é diamante, ou o seu carbono é grafite, ou o seu carbono é amorfo, ou o seu carbono está ligado com dois carbonos, ou com um carbono, e assim por diante. É extremamente poderosa essa técnica. Eu só estou falando isso para mostrar isso daqui, que resolução de energia é extremamente importante, é o mesmo material, só que aqui você está fazendo, é um, isso daqui, você está fazendo com diferentes resoluções de energia, são diferentes microscópios, aqui é um EV, um hexaboreto de lantan, 1.5, um EV, ponto 3, aqui é o calculado, o que você vai vendo? Você vai vendo essas intraestruturas, essas estruturas internas, essas estruturas internas, é que te diz claramente com quem meu material ligou, além, claro, da posição em energia, às vezes muda a posição em energia, mas às vezes muda esses picos aqui, como é que eles estão, essa estrutura interna diz claramente com quem meu material ligou, mas espera aí, quer dizer que eu vou fazer só espectroscopia ou espectroscopia? Não, dá para fazer muita coisa usando o espectrômetro, agora eu vou voltar àquilo que eu expliquei, está quase, ainda bem que eu vou conseguir terminar em tempo, então a gente pensa o seguinte, lembra que eu falei para vocês que o zero loss, ou o feixe direto, ele está piorando o contraste da minha imagem, então eu consigo trabalhar, sintonizar a energia e esquecer, fazer uma imagem, fazer uma difração, sem utilizar o zero loss, então vamos ver isso, então vou arrancar essa parte aqui, então, olha aqui, aqui é uma imagem biológica, de uma sessão biológica, mostrando o contraste que foi aumentado e a resolução que foi aumentada quando eu filtrei o zero loss, é a mesma preparação, agora isso é em transmissão, aqui é sem filtrar o zero loss e aqui é filtrando o zero loss, o mesmo material sem filtrar o zero loss e filtrando o zero loss, bom, a quantidade de detalhes que eu vejo aqui é extremamente maior nas duas, filtrando o zero loss, então dá para fazer isso aqui, bom, aqui fica muito mais evidente aí, isso é um vírus, então aqui está sem filtrar o zero loss e aqui está filtrando o zero loss, bom, não preciso nem falar qual que é melhor, é a mesma imagem, só utilizando a filtragem, de novo, além disso, por exemplo, para uma célula, célula é uma amostra, célula você corta normalmente microns, quando você prepara, você não prepara mais por ultracriomicrotomia, você prepara por microtomia, um micrótomo não corta pedacinhos extremamente finos como um ultramicrótomo, ele corta microns porque você está interessado nessa fatia, bom, quando transmite, sem pensar que o espaço é muito grande, então o que acontece? A interação acontece à vontade, então ele perde energia, ele perde energia, então você tem o seu elétron, não tem mais aqueles 300 KV, e se você lembrar, existe uma coisa chamada aberração cromática, aberração cromática, elétrons com diferente energia focalizam em diferente ponto, então sua, como é que é? Blurring, embaraçamento, isso, a sua imagem vai ficar embaraçada, mas você pode pegar e agora além de arrancar o zero loss, você ainda pode fazer uma determinada sessão, escolher uma determinada sessão da energia que perdeu e fazer a imagem só com essa sessão, bom, a riqueza de detalhe que volta a ter na amostra é extremamente alta, tá? De novo, a gente tem uma riqueza de detalhe extremamente alta, porque você pode escolher só uma região da energia, Olha esse exemplo aqui, com zero, com zero loss e escolhendo uma determinada perda de energia, tá? Isso daqui é o liver, fígado, tá? Sem, sem coloração, sem fixação, sendo feito por varredura e selecionando a energia, bom, para mim, isso é fantástico, é uma amostra biológica, não, amostra biológica não tem contraste, não existe contraste em amostra biológica, por quê? Porque está em resina, é carbono, então, assim, o contraste vem da estrutura, bom, e, ó, você vê, estruturas diferentes perdem energia de forma diferente, esse é o segredo que está por trás, então, estruturas diferentes perdem energia de forma diferente, se você selecionou uma faixa de energia, significa o seguinte, aqui não está perdendo esse tipo de energia, então, ele fica muito escuro, aqui está perdendo, então, você tem elétron chegando e clareando aqui essa sua imagem, tá? De forma bem clara, você consegue um alto contraste, bom, não preciso nem dizer, né, que imagem que está melhor aqui, quase cristal, então, difração também dá para ser melhorado, converge beam também, bom, clareza, né, aqui eu não vejo nada, aqui dá para ver completamente a simetria, e, de novo, um exemplo aqui de amostra biológica, que agora dá para você ir lá no Corlós, na região de Caroço, e fazer, ah, ó, onde está o fósforo, onde está o nitrogênio, onde está o enxofre, e você consegue ver isso em uma amostra biológica, tá, fazendo espectroscopia, e, de novo, o meu conselho, o meu aviso é, está lá, está fazendo varredura, está tendo uma ótima imagem, tenta ao mesmo tempo fazer espectroscopia, tanto por EDS, quanto por IUS, se der, se você conseguir sua amostra suportar, e dar, mostrando exemplos aqui, tá, faça, que você enriquece muito o detalhe ou compreensão que você tem da sua amostra, bom, com isso, eu termino, muito obrigado.